Menina não dá bola, mulher quem faz a hora Pois era adolescente e conheceu a festa agora Saiu da puberdade, entrou na faculdade Agora vem dizer pra eu crescer maturidade A quem dera não vai ser, não vou ficar tão pianinho Vai caçar seu cachorrinho Só pode tá brincando de casinha, de boneca Fala sério, vai sem essa De dia a poesia não fez, bancando a clareza romântica Mas quando cai a noite é me cicatra aquela dança Só tô te olhando, só tá sonhando Ô menina deixa disso, eu sou bebida, eu sou malandro Só tô te olhando, pô tá tirando Tu não era nem nascida, eu já vivia abalando Só tô te olhando, só tá sonhando Ô menina deixa disso, eu sou bebida, eu sou malandro Só tô te olhando, pô tá tirando Tu não era nem nascida, eu já vivia abalando Menina não dá bola, mulher quem faz a hora Pois era adolescente e conheceu a festa agora Saiu da puberdade, entrou na faculdade Agora vem dizer pra eu crescer maturidade Ah, quem dera não vai ser, não vou ficar tão pianinho Vai caçar seu cachorrinho Só pode tá brincando de casinha, de boneca Fala sério, vai sem essa De dia a poesia não fez, bancando a clarice romântica Mas quando cai a noite é MCK pra aquela dança Só tô te olhando, só tá sonhando Ô menina deixa disso, eu sou bebida, eu sou malandro Só tô te olhando, pô tá tirando Tu não era nem nascida, eu já vivia abalando Só tô te olhando, só tá sonhando Ô menina deixa disso, eu sou bebida, eu sou malandro Só tô te olhando, pô tá tirando Tu não era nem nascida, eu já vivia abalando Só tô te olhando, só tá sonhando Ô menina deixa disso, eu sou bebida, eu sou malandro Só tô te olhando, pô tá tirando Tu não era nem nascida, eu já vivia abalando Só tô te olhando, só tá sonhando Ô menina, deixa disso, eu sou vivido, eu sou malandro Só tô te olhando, vou tá tirando Tu não era nem nascida, eu já vivia abalando Tchau